Quem nos céus está próximo Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação E assim, viver a força da fé E uma novena ali, contando a participação Eu sou padre há quase 23 anos E a novena da festa padroeira sempre tem uma boa participação Mas nunca assim, nunca tinha visto Chegaria a comentar mais no livro Porque a beleza está participação do povo Dessa comunidade Dessa basílica Na celebração da novena da sua padroeira E hoje também Fico muito feliz de ter essa participação Isso é algo que nos anima muito Porque nós vemos não apenas uma participação Mas vemos também o poder da fé De cada um Fico muito feliz de estar aqui E realmente parabéns a esta comunidade Pela força da fé E hoje, com amor e devoção A Nossa Senhora do Carmo Que vocês demonstram com a sua participação E hoje Celebrando nesta novena Nós já queremos viver essa palavra de Deus Com toda a intensidade da vida Claro, estamos aqui celebrando a novena Em honra de Nossa Senhora E eu sempre me orgulho muito de ser católico Primeiramente, porque como católicos Nós temos o nosso mundo para passar no mundo Com todo o respeito Nosso protestante, nas religiões Mas é que nós nos orgulhamos De ter Maria Santíssima como Nossa Mãe E de principalmente De ter nela Todo o exemplo e motivação Para a nossa fé Além de uma proberosíssima intercessora Júlio a Deus Pai Principalmente na hora da nossa morte Como é o caso da Nossa Senhora do Carmo Que nos protege De modo especial Quando nós vamos ao Senhor Então é muito bom Poder ser católicos Muito bom Poder ser Maria Santíssima Como Nossa Mãe Nossa Protetora Nosso modelo de vida Nosso modelo de seguimento A Deus De obediência De despojamento De disponibilidade Tudo começou praticamente com Maria Quando ela estava lá Falando da sua vida Deus veio para dar um novo rumo Na sua história E ela E ela Que tinha os seus próprios planos Deixou de realizar Aquilo que ela queria Para fazer A vontade de Deus E hoje nós cantamos Rezando 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 Que ela Foi feliz Foi feliz Mas feliz Mas feliz está aqui De um risco Porque ela foi uma mulher Que soube fazer a vontade de Deus E isso faz a pessoa ser feliz Nós também precisamos viver Essa realidade E descobrir Verdadecamente Nós queremos ser Felizes Não use a sua felicidade Em outra circunstância Em outra coisa Se não Em fazer a vontade de Deus Em ser Alguém Que se Despoja De si mesmo Para Deixar Deus Atenção Porque nós somos Muito cabeça Cruz Nós tivemos Às vezes Essa coisa Vou fazer do jeito Que eu quero Quando a gente faz Do jeito que a gente quer Os danos Quando a gente Sabe Eu vou fazer A vontade de Deus Talvez a gente Fique um pouco Contrariado No começo Talvez a gente Fique até Esquecido Mas depois No final A gente fala Ainda bem Que eu fiz Aquilo que Deus Queria E não Aquilo que eu fiz Porque nossos sentimentos São muito Ecoíssimos Às vezes São muito Mesquinhos Muito pequenos Por causa Da nossa natureza Humana E é por isso Que nós temos Sempre que Nos despojarmos De nossa casa Saber que Deus Conta conosco E nós estamos Vivendo Dentro De muita Transformação Na nossa mente E como católicos Nós somos Chamados A acordar Realmente Para essa Realidade Da nossa vida E agradecer A Deus Portanto Por essa Caminhada De fé Que a nossa Igreja Desde que ela Foi Iniciada Desde que Jesus Afondou Com a vida Do Espírito Santo Naquele dia De Pentecostes E até hoje O Espírito Santo Que encontrou Desta Igreja Tivemos um grande Acontecimento O Consílio Vaticano II Que trouxe Tanta transformação Para a nossa Igreja E Com tantas Coisas Bonitas Mostrando E vendo De modo Iniciado A capacidade Evangelizadora De cada Um de nós Isso que o Vaticano Senhor Quis mostrado Que todos nós Temos Essa Essa Semente Esse Dinamismo Dentro de nós Que nós Não podemos Nos omitir Diante disso Porque ser Um evangelizador Ser Um discípulo De Jesus É algo Que faz parte Da nossa Natureza É algo Que faz parte Do nosso ser Desde que Fomos batizados E recebemos O Espírito Santo E a condição De vida Do Filho De Deus Essa É uma condição Que se nos impõe A cada dia Para nós Podermos ser Do discípulo Do Senhor E São as Muitas As modalidades De seguimento De Jesus É por isso Que a nossa igreja Está cada vez Mais recolhendo E vamos mostrando Que Cada um de nós Nós não podemos Ter uma fé Simplesmente Baseada Em querer Receber as coisas Ou uma fé Simplesmente Fundamentada Em receber Milagres E curas E coisas Extraordinárias A passada Nós devemos Ter uma fé Que nos leve Realmente A doar A nossa vida Doar Ou seja Fazer tudo Por amor a Deus Fazer aquilo Que Deus espera De nós Fazer Aquilo que Nós Viemos Neste mundo Para fazer Você Você Veio Para Uma missão Específica Deus Conta com você Conta comigo Como contou Com Nossa Senhora Como conta com todas as pessoas Neste mundo Para que O seu bem Que possa acontecer E depois Maria Que Maria Trouxe Jesus Ao mundo Mas o Senhor Ele disse A sua missão A missão De Trazer Para todos nós Salvação E ele Arrou Um exército Poderoso Equipado Com as pessoas Mais inteligentes E poderosas Do seu tempo Para poder Instaurar O Reino Doze pessoas Pescadores Às vezes Sem nenhuma Formação Sem nenhuma Cultura Para poder Plantar o Reino De Deus Em uma região Cheia de pessoas Que não creem Em Deus De ateus De pagãos Rebeldes De Deus Que coisa Mas Jesus Sabia O que estava Trazado Com esses doze Começou então O Reino De Deus Acontecer Entre nós E esse Reino Foi expandido Naquele tempo Não faço nem ideia Quanto os Habitantes Tinha do planeta Terra Hoje São quase Oito bilhões Sete bilhões Trezentos bilhões De habitantes Que precisam Ser evangelizados Então Nosso Senhor Contou com aqueles doze E hoje Ele conta Com todos nós Porque nós somos Orientados para isso Nós nascemos lá Dentro dessa Nossa igreja Sendo formados Para essa Atividade No mundo No mundo Essa é a nossa Grande missão Não podemos Deixar De lado Essa missão Porque ela é a Nação Da nossa Vida E quando nós Fazemos isso Nós estamos fazendo A vontade de Deus E fazendo a vontade De Deus Nós somos Deus Então que você Tenha esse sempre No caminho Da sua vida Você anuncia Você anuncia o rei Você Tende sempre Aquela preocupação De ir ao encontro Das ovelhas perdidas Conforme foi a primeira missão Que nós Jesus Ir antes As ovelhas perdidas Na casa De Israel Você tem Essa certa A preocupação Às vezes As ovelhas perdidas As mais diversas espécies Quantas pessoas Deixaram a nossa igreja Por tantos motivos Mudaram a religião Ou pior ainda Não são nada Será que Você Conhece Alguém Assim Já se preocupou Em tentar Para mostrar O caminho Para aquela pessoa Mostrar O caminho de volta Acolher Essa pessoa Às vezes Nós nos acomodamos Não Nos damos Preocupamos Por essa situação Mas Jesus quer As ovelhas perdidas São a sua principal Preocupação Ele mesmo Já nos falou Isso na parábola Que se alguém Tem ovelhas Você perde E deixa as ovelhas Até lá Para trás Daquela que se perdeu Então desde o começo Da missão Dos apóstolos Ele Já Havia Demonstrado A sua preocupação Pelas ovelhas perdidas E hoje Nós temos Essa missão Devemos Primeiramente Anostrar As ovelhas perdidas Atrás Daquelas pessoas Que estão afastadas De Deus E é você Você tem que se lembrar Que o caminho Da reino de Deus Se faz Através Da sua vida Do seu dia a dia Do jeito que você Até eu não sei Não tem capacidade Não se preocupe Os apóstolos também Não sabiam Nem o que eles tinham Que fazer Simplesmente Sentiam-se seduzidos Por Jesus E como Maria Também não sabia O que ia acontecer Com ela Como vai acontecer isso Eu não conheço O homem algum Mas não tem problema Faça-se Em segundo A tua palavra Assim também Com os apóstolos Que também não sabiam Nada ali Eu tinha que enfrentar Que desafio O mundo é grego Aquele homem Que era aquele Carpenteiro Que estava ali Com eles É o fim de Deus Mas aceitaram Essa razão Nós também Temos que aceitar Essa razão E não cultivarmos No nosso coração Aquele sentimento De esse lista De que tudo está perdido Que esse mundo Não tem mais jeito Como é que está Tudo acabado Ou você fala Não, ainda bem Eu estou na igreja As árvores Os outros Eu estou salvo Não Se você não se preocupar Com a salvação Dos teus irmãos Não adianta Você querer se preocupar Com isso Nós estamos aqui Para sermos Um canal De graça Para os nossos irmãos E a salvação É fundamental A cada dia Não sei quantos milhões De pessoas que nascem Então a cada dia Aumenta A nossa responsabilidade A cada dia Porque eu acho que Nasce mais do que morro O planeta Terra Está ficando Sem espaço Entendeu? Então a cada pessoa Que nasce Você der Nossa Está aumentando A minha preocupação Está aumentando O meu dever Está aumentando A minha tarefa Será que eu estou Continuando aqui De braços Descursados Até Onde Preocupando-me Apenas comigo mesmo Haja Fui na misa Já reserva Pena E tal Tudo bem Tranquilo O problema Agora nós vamos Não Não se preocupe Com você Preocupe-se Com a salvação Dos seus irmãos Veja Peça sempre Para o Espírito Santo Te iluminar Para que você Possa Se fazer Aquilo que Deus Espera de você Pode ter certeza Que não vai ser E vai te trazer Muitas alegrias Aquele que descobre Isso É verdadeiramente Feliz Não tem como Todos nós descobrimos Isso Daí eu descobri Essa verdadeira Alegria Para a minha vida Quando eu descobri Decidi entrar No seminário O Padre Marcos Também Eu conheci Desde novinho Era moroinha Lá em Poço Sul Quando eu passei Por lá E a gente vai descobrindo Isso Em cada um de vocês Que está Como pai Como família Como religiosos Religiosas Cada um de nós Tem a sua missão Que Deus Espera Que nós Revisemos Não é para O bem dele Não Para o nosso próprio bem Quando nós Trabalhamos para Deus Nós estamos fazendo Para Deus Estamos fazendo Para nós mesmos Porque Deus Não precisa de nada De nada Ele quer ver Nosso coração Cheio de amor Nosso tempo Nossa vida Doemos nossa vida Para Deus Ele há De nos Andar E de nos Fazer felizes Esses ocasiões Então o que nós Não queremos pensar Para na nossa responsabilidade Como membros Desta igreja Preparar Para eu Alcançar a salvação Eu preciso Me preocupar Com a salvação Dos meus irmãos E ele Traz as Ofeiras perdidas São muitas Das mais diversas Formas Com todas as armas Que nós temos Que é a força A luz Do Espírito Santo Da mesma forma Que Jesus Escolheu aquele esposo E depois Espírito Santo De certa forma Tornou capazes Assim também Cada um de nós Que se dispõe De trabalhar Todo bem Se torna Uma pessoa Capacitada Para falar Reconunciar O bem Que a sua vida Por onde você Passar Quando Jesus Viu Os apóstolos Anuncie A sua vida Para a sua salvação Para a salvação Dos nossos irmãos E para a nossa alegria Para que nós Possamos cantar Como Maria Santíssima Nossa Mãe Que amada Liberada Por Nossa Senhora Carna O Senhor Deus E nós Muitas maravilhas Santo Deus Senhor Amém